Aô meu Nordeste Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o porra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina vai no chão Carolina An, an, an Carolina vai no chão Carolina An, an, an Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina Tô com fogo na madeira ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira ela tá com fogo no pepecão Viva São João Tô com fogo no Pepecão Fogo no pepecão Fogo no pepecão Fogo no pepecão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho a cena de logo o fogueirão É um porra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina foi no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Tá com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão Tô com fogo, viva São João Aí tá dando nada de bom meu compadre Compadre Tá com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão